Olá, querido, Shalom Lecolam, a paz do Eterno, que Adonai Elohim vos abençoe, em nome de Yeshua, o Messias de Israel. Bom, eu quero falar sobre um tema bem interessante, bem atual, é sobre uma questão que eu tenho visto, né, cobrar para pregar, cobrar para cantar, há respaldo bíblico para isso, um pastor, um líder, segundo as escrituras, ele tem direito à manutenção, a um salário, que a Bíblia fala sobre isso. Vamos lá. Existem, hoje, algumas igrejas que pagam para que pregadores preguem nos seus eventos, né, depende do pregador, vai ter uns que vai ser em torno de três mil mais despesas, outros mais, e cantores da mesma forma, mas isso tem a ver, o que isso tem a ver com o Evangelho da Bíblia, das escrituras sagradas? O Mashiach, ele ensinou a fazer o quê? Como que Yeshua mantinha o seu ministério? Como que ele sustentava o ministério dele? A Bíblia vem dizer, claro, que quando você vai pregar o Evangelho, de graça tu recebeu, de graça você deve dar. Você não pode, de forma alguma, cobrar para pregar o Evangelho. Mas a Bíblia também vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. Então, nós temos algo a ser entendido. O obreiro é digno do seu salário, mas também recebeu este graça, de graça daia. E Yeshua disse, quando você for para uma aldeia, entrar numa casa, o que deres, comei. Então, o contexto vai dizer sobre a sua manutenção. A pessoa que vai levar o Evangelho às pessoas, ela precisa comer, se vestir, se locomover. Então, é justa ela receber a manutenção. Mas a Bíblia também diz que não se deve cobrar para pregar a boa nova. Você levar uma mensagem de 40 minutos, uma hora, e no final deste culto você recebeu um salário, na realidade, um valor de três salários mínimos, em uma única mensagem, você acha que foi isso que Yeshua ensinou? Não, não foi isso que Yeshua ensinou. Yeshua ensinou que a pessoa que leva o Evangelho tem que ser reconhecido e tem que ser abençoado. Então, nós temos duas questões aí. A pessoa que vai levar o Evangelho não pode cobrar, mas a pessoa que recebeu o Evangelho tem que ser grato e abençoado. Mas não estamos falando de fazer da obra do Eterno, de fazer do Evangelho uma profissão, que não é, ainda que pareça que ficou ou está se tornando. Pregar o Evangelho é chamado, não é profissão. Você não entra para ser um pregador para ter uma estabilidade financeira. Você prega a palavra porque você é um seguidor do Machia e é a sua obrigação. Se você é convidado para ir numa igreja, a igreja tem que te apoiar. Mas o que está acontecendo hoje? Por que está desta forma? Sabe, queridos, eu fico um pouco triste com o que eu vejo hoje em dia nas religiões, especialmente a do nosso país, que é um país cristão. Então, nós vemos uma falta de entendimento acerca desses assuntos, por uma boa parte, uma interpretação errada acerca desses assuntos. Não é bíblico cobrar, muito menos em uma pregação três salários mínimos. Então, o pastor que lidera o rebanho, ele pode ser ajudado? Sim, ele deve ser ajudado. Não sou contra isso. Mas eu também não sou a favor que o líder, sabe, tenha um salário desproporcional da realidade brasileira. Sabe, irmãos, ser ajudado, ter uma ajuda de custo, porque era isso que os sacerdotes recebiam. Eles recebiam o quê? Eu vou ser bem claro que os sacerdotes da época recebiam cesta básica, moradia, roupa, casa para morar. Era essa, o Eterno dava esse direito a eles. Manutenção. Mas eles não ganhavam dinheiro para enriquecer, não ficavam ricos, certo? Eles tinham a sua manutenção. Eles eram separados para o serviço do Eterno. E eles tinham o direito a serem o quê? Cuidados. A manutenção deles, eles tinham o direito. Então, de graça recebeste, de graça dai. Não se cobra para pregar. Não se paga para pregar. O que se acontece, o que se deveria ser feito, é a comunidade ter tudo em comum. Um ajudar o outro. Ser uma família. Sabe? Mas vai ter situações, se tu não pagar, o pregador não vai. Sabe, irmão, isso é triste, porque o Messias morreu pobre. Entrou em Jerusalém com um burrinho emprestado, jumentinho. Foi enterrado porque alguém me deu um lugar para ser sepultado. Não é enterrado, não. É sepultado. José de Arimateia, que era rico e deu para ele. Ele não tinha onde ser sepultado. Irmãos, pare para pensar na vida simples que os apóstolos tinham e hoje, de alguns pregadores que nós vemos na atualidade. Nós vemos um salário desproporcional da realidade brasileira. Se o salário mínimo não é 3 mil, por que um pregador ganha 3 mil numa mensagem? É algo desproporcional. Mas a igreja paga. A igreja paga para ter alguém que vá pregar. Ou um cantor ou um pregador. Isso não tem muito tempo. Na época de uns 25 anos atrás, não era assim. Poucos eram os pastores que eu conhecia, não sei de todas as igrejas, mas que eu conheci, eles trabalhavam e eram pastores. Tinha duas funções. A função do pastorear e o trabalho que eles tinham para sustentar a casa. Sabe, irmãos? Então nós temos que pensar. Yeshua disse, de graça receber, de graça dar. Mas quem prega o evangelho também tem que ser, quem recebe o evangelho tem que ser grato, tem que fazer de forma, isso é para ser feito de forma voluntária, ser assistido. Mas aí entra a questão. Você assistir o missionário, ajudar o missionário. Mas o missionário, bíblicamente, não pode cobrar um único real para pregar o evangelho. Ou eu descarto as palavras de Yeshua. Se Yeshua disse, de graça receber, de graça dai. Mas o obreiro adiu do seu salário. Yeshua dá duas responsabilidades que hoje, e parece que as pessoas não estão lembrando dessas responsabilidades. Quem prega não pode cobrar. E quem recebe o evangelho tem que abençoar. Pronto. E Yeshua vai julgar segundo o que ele pregou. Lá em João 12 vai dizer assim, eu não vos julgo, mas um vos julgará. A palavra que eu estou pronunciando. Se Yeshua diz assim, de graça receber, de graça dai. Quem prega não pode cobrar. E quem recebe o evangelho tem que abençoar. Quer dizer o quê? Se alguém foi te levar o evangelho, você tem que ajudá-lo. Mas, irmãos, nós estamos vendo as coisas hoje de uma forma tão desproporcional da realidade que nós vivemos. Hoje, um salário de 3 mil daria para uma família viver. Daria. Vamos ser generosos. Vamos lutar 5 mil reais. Daria para uma família viver? Daria. Sobreviver é legal. Agora, imagine um pregador em cada mensagem levar 5 mil. Aí eu te pergunto, isso é evangelho? Ou se tornou algo comercial? Se tornou uma profissão que lhe dá favorecimentos que, no geral, não teria. Imagine como que alguém consegue uma pregação de uma hora e ganhar 5 mil. Você trabalhando uma hora de serviço, você consegue ganhar 5 mil? Não. Ou o caso de algum jogador de futebol que ganha um salário enorme. Mas a pessoa do povo, vamos colocar aí, vamos dar uma profissão. Vamos aí dizer, vamos colocar aí um médico, iniciante na profissão. Ele ganha 5 mil por hora? Não. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem ganha 5 mil por hora? Não. Um policial ganha 5 mil por hora? Não. Um bombeiro ganha 5 mil por hora? Não. Então, por que que um pregador vai pregar uma hora e ele recebe muitas das vezes esse valor? Varia o valor, né? Mas eu já vi pregadores que ganhavam 5, outros 3 por um culto. Se ele fizer 10 cultos no mês, num valor de 3 mil reais, são 30 mil reais. Nós estamos falando de números exatos. Matemática não erra. 3 mil vezes 10, 30 mil. É um salário normal? Não. Não é um salário normal. E pior de tudo, está descumprindo o mandamento. De graça receber, de graça dar. Como isso começou, como o porquê, sempre vai ter as justificativas. Mas o sincero, o verdadeiro, sempre vai permanecer na palavra. Ainda que seja pagando o preço. Eu prego o evangelho de graça. Sempre foi de graça. Sabe? Sempre quis fazer e faço por amor. Sem cobrar nada a ninguém. Porque essa é a minha missão. Agora, eu preciso fazer esse vídeo porque, infelizmente, tem pessoas que contribuem para determinados tipos de evento. Tem igreja que vai fazer um evento para chamar um cantor que vai cobrar 20 mil reais. É preciso fazer isso? 20 mil reais daria para fazer muitas cestas básicas para ajudar os necessitados. 20 mil reais no evento daria para construir, acabar de construir, casas para os irmãos. Daria para mudar a vida dos próprios membros. Para que gastar dinheiro desta forma? Isso não está certo. Eu, graças ao eterno, bendito seja o Elohim de Israel, venho pregando a palavra com fé, com amor. E não fiz da fé uma profissão. A fé, para mim, o que eu vivo hoje é um chamado. E é um prazer para mim pregar e compartilhar a palavra do Eterno com as pessoas. Então, pense nisso. Yeshua morreu pobre. Era ajudado pelas irmãs Lucas 8. Não recebia dízimo. Ele recebia oferta. E os apóstolos tinham tudo em comum. O que Pedro comia, o irmão do lado comia. Pedro não gava por som maior por ser Pedro. Porque diante de Deus somos todos iguais. O Eterno, ele chama o povo dele para a igualdade. Que a gente possa pensar sobre essas questões que hoje o Evangelho se tornou. Se tornou um meio para a profissão. Antigamente era chamado, hoje é profissão. Eu não consigo ver essas coisas e achar normal. Eu não consigo ver um pastor ganhar 20 mil reais. Eu não consigo ver que isso é normal. Aí, de acordo com o rebanho, não. Isso não é firma. Isso não é empresa. É igreja. É igreja. Se fosse uma empresa, seria a partir dos lucros. Mas me parece que está virando empresa. A empresa, sim. Você faz o salário do gerente, do dono, de acordo com o que entra. Igreja, não. Porque a igreja tem um dono. A comunidade tem um dono. É Yeshua Hamashiach. E todos nós, irmãos, vamos dar conta. Mas eu digo para você que está assistindo esse vídeo. Não contribua para esse tipo de evento. É muito melhor você pegar o seu dinheiro e fazer uma cesta básica e ajudar os necessitados. Não compartilhe com esse tipo de projetos que, na realidade, não tem respaldo nas escrituras. Ah, o obreiro diz o seu salário. Sim, salário no texto bíblico ali é manutenção. Não é salário desproporcional ao salário que nós temos. Hoje o salário é 990 reais. E um pregador, em uma hora, ganha três salários. Isso é normal? Isso está de acordo? Isso é justo? Não é justo. E não é bíblico. Fica essa mensagem que a dona Elohim abençoe vocês. Sou a favor de fazer a obra de Deus, de ajudar o missionário. Puder ofertar o missionário, oferte. Puder ajudar missionários. Ajude. Para que leve a palavra do Eterno. Mas não compartilhe de doutrinas fantasiosas, hereges, contaminadas. Não compartilhe, meu irmão, de fogo estranho. Não compartilhe. Ah, mas o pastor sabe o que faz, será? Por isso, Exu disse assim, acautelaivos dos falsos profetas. Acautelaivos. Deus, faça a obra do Eterno de verdade. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilha. E que há, nos abençoe.